Olá galera aqui, a gente acabou de montar um A3 1.8 turbo, agora ele não é mais 1.8, ele é 2.0, montou com o kit TSI, aqui está o motivo, porque carro de performance nunca vale a pena você reparar, já parte para o upgrade, está medindo o carro aqui e de repente no meio da puxada o motor apagou, não conseguiu entender direito o que era, mas está aqui o resultado, uma bronzina deu adeus, colou no vira, o carro colou mesmo, acabou, apagou, depois destravou e tal, a gente foi ver, acabou o bronzinho, ela colou no vira, aí está aqui o pacote, a gente montou ele 2.0, ele já chegou montado assim, a gente só trocou, passou as bobinas de 3 para 4 fios, esses bobinas mais novos, eram 150 também, ele já veio montado já de K16, a gente tirou aquele intercooler que não ajuda ninguém, vou mostrar as peças que a gente tirou do carro, aqui as outras bielas, os outros pistões, aí o intercooler que não resolve nada, é esse aqui, peguei ele de brinde, estava mal instalado, então ele tem uma marca aqui que ele ia furar, logo mais, do outro lado tem uma marca também, aí, aqui, ele ia furar, aqui está o vira, não sei se não está muito bem enrolar, não vai dar para ver, mas esse aqui eu viro de 1.8, então, mais um, mais um brinquedo aqui para a gente, para a gente tocar, esse aqui a gente agora está amaciando, mais para frente, vamos ver o resultado dele, olha lá galera, para quem não sabe a diferença entre usar fluido de arrefecimento certinho e não usar, isso aqui é um cabeçote que não usava fluido de arrefecimento certinho, aí olha como estão as galerias, olha aqui o desgaste, está vendo, chegando no anel de fogo aqui, olha só, feio demais, está vendo, agora, olha aqui, um motor que sempre usou, bonitinho, o cabeçote é zero, não tem uma marca de desgaste, isso, isso é cuidar do carro, então, olha a diferença, de um para o outro, é absurdo, então, tomar cuidado, usar aditivo certinho, aditivo bom, não corante, às vezes sai bem mais barato do que parece, aqui é só a sujeira, mas é animal a diferença, vale muito a pena, vamos gastar um pouquinho a mais para proteger as peças do carro, olha lá galera, o A3 aqui, o 2.0, está tudo montadinho já, vou bater uma tinta aqui no intake, no inlet para ficar mais bonitinho, filtro novo agora, o DRS grandão, lá do jet, tudo no lugar, agora, terminar de amaciar, a gente termina esse fim de semana esse carro, já de amaciar, e aí a gente vai, vai pudir, né, para colocar, ver o que é que vem, com o intercooler original, o intercooler original tem um problema que ele é pequenininho, mas é isso aí, vamos lá, 100 100 Bom galera, aqui estão os resultados do A3 Stroker Então ele chegou aqui pra gente assim Chegou com 170 de roda mais ou menos No AK-16 Que o pessoal não tinha conseguido acertar o carro Então ele tava numa mistura de álcool com gasolina Nossa, tudo bagunçado Aí a gente fez mapa no carro, né, de começo Aí a gente chegou aqui, ó, 220 roda no carro Do jeito que tava Só que ele já começou a dar sinal Que ele ia ter problema mesmo E a gente não chegou a ver na época E aí ele deu problema, né Travou, virou bronzinha Aí a gente montou ele 2-0 Então quando a gente montou ele 2-0 Aí ele veio a primeira vez que a gente mediu Só pra ter uma ideia do que tava acontecendo É, foi isso aqui, ó Então ele ganha um caminhão de torque a curva inteira É, de potência e tal Aqui ele tava vindo um quilo e dois E ele tinha um defeitinho que ele tava com a válvula quebrada Que a válvula de a wastegate tava quebrada Aí a gente, depois disso, a gente passou ele A gente acertou, tipo, ele acabou vindo um quilo de pressão Mas com uma válvula boa Olha a diferença de pegada da turbina aqui O que ganha Tudo bem, ele matou aqui em 290 a roda 2-8-8 se eu não me engano A gente deixou com um quilo 1,1, mais ou menos Até porque com o intercurso original e tal Como ele não tem capacidade de resfriar como tava, né A gente ficou nesse número aqui Ó, aqui é o que ele chegou Pelo que a gente entregou Então, a gente entregou ele com 38 kg de torque Não é muito Sendo que ele tinha chegado com 25 kg Então, é incomparável, né Em qualquer ponto da curva É um caminhão melhor Aqui a 2.500 RPM o carro tem quase 10 kg a mais de torque Tudo bem, é 2-0, tá Mas, meu, ficou perfeito o carro Sensacional Um comparativo engraçado que a gente fez Foi por causa da válvula que tava ruim, né Olha a diferença que dá de pegada Dá quase 500 RPM de diferença Dá 400 RPM de diferença de pegada Só que por algum motivo estranho A válvula vinha um pouco melhor de alta Talvez por essa matada de baixo Ela viesse melhor de alta Mas vinha aqui os mesmos 30 e pouquinho de torque 37, 38 de torque Só que com o Kili 2 Ela veio 300 cv de roda, né Depois a gente acertou com o Kili 2 3.310 de roda A gente acabou voltando pra 1 kg E entregou com 290 Aqui ó, 288, 290 O carro ficou bem legal É um baita projeto Um stroker nesse carro É sensacional Então, recomendo pra quem quiser fazer Não é um projeto exatamente barato Mas o carro fica excepcional De uso, de acelerar, de tudo É perfeito O carro fica muito, muito, muito bom mesmo de usar Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado do resultado do carro Assim como eu gostei O dono achou animal Fiquei feliz Mas é... É isso Mas esse carro Esse carro ficou muito bom De verdade Acho que Esse o dono não vai deixar agora um brinco Porque ele tava reformando o carro Acho que agora ele termina a reforma Não vende, não dá, não impresse, nem aluga Bom, valeu galera Quem puder se inscrever no canal Se inscreve Deixa o like Ajuda bastante E tem que ver o que vocês mais gostam de assistir O que vocês mais gostam de ver A partir de resultado Dessas coisas Então é isso Valeu Até o próximo vídeo E aí